RKA1JV Encontre o volume de uma esfera com diâmetro de 14 centímetros. Se tem uma esfera, então, não é apenas um círculo, é uma esfera. Pense nela como sendo um tipo de globo. Vou sombrear um pouquinho para que saiba que é tridimensional. Eles nos dão o diâmetro. Se for de um lado da esfera, passando diretamente pelo seu centro, imaginando que pudesse ver através da esfera, indo diretamente através do centro, a distância ali é de 14 centímetros. Agora, para encontrar o volume da esfera, e já demonstramos isso, ou terá uma prova disso mais tarde, quando aprender cálculo, mas a fórmula do volume de uma esfera é volume é igual a 4 terços πr³, onde R é o raio da esfera. Então, tem o diâmetro e, exatamente como para os círculos, o raio da esfera é a metade do diâmetro. Então, neste exemplo, o raio será 7 centímetros. E, na verdade, a esfera em si é o conjunto de todos os pontos em três dimensões, que é exatamente o raio distante do centro. Com isso resolvido, vamos considerar este raio como tendo 7 centímetros nesta fórmula. Então, teremos o volume, que é igual a 4 terços π vezes 7 centímetros elevado ao cubo. Vou usar o rosa. Então, vezes 7 centímetros elevado ao cubo. E, uma vez que já envolve π, e você poderia aproximar π a 3,14, algumas pessoas aproximam a 22 sobre 7. Vamos pegar a calculadora para obter o valor exato desse volume. Então, meu volume será 4 dividido por 3... Eu não quero apenas inserir um π aí, porque poderia ser interpretado como 4 dividido por 3π. Daí, 4 dividido por 3 vezes π vezes 7 elevado ao cubo. Seguindo a ordem das operações, o expoente será calculado antes de fazer a multiplicação. Então, deve funcionar. E as unidades serão em centímetros ao cubo, ou cúbicos. Assim, tem 1.436... não dizem como arredondar. Vou arredondar para o décimo mais próximo. 1.436,8, que é igual a 1.436,8 centímetros cúbicos. E terminamos!